É inconcebível que em pleno século XXI nós ainda tenhamos que conviver no nosso continente com presos políticos e obviamente, como vários outros líderes de todo o mundo, clamar pela definição da data das eleições e que ocorram de forma absolutamente transparente. Infelizmente, fomos impedidos de cumprir a nossa agenda, de chegar ao nosso destino, mas do ponto de vista político, nós compreendemos que a solidariedade dos democratas do mundo, se já era necessária, se faz ainda mais necessária, porque é com resistência como a de Leopoldo, como das esposas que estão aqui, como de Maria Corina e de tantos outros democratas. É que nós vamos permitir que Venezuela e Brasil se encontrem com um futuro de paz, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, tendo como pilar fundamental o respeito à democracia, o respeito à liberdade.